Esquimo é um negócio de... Estavam procurando aquela cabeça Só que não tinham saída Esquimo, Esquimo Esse é o lugar que está demais Tem a conheça de trazer o Napoleão pra Esquimo E daí? Foi assim, eu tava na minha casa e disse Não, não O Napoleão É um roedor O Napoleão é um roedor e um rato É igual a micróbios, sujeira, falta de higiene Tá entendendo? Você tá bêbado, não ouviu nada, né? Pode me dar umas pistas? Porque é um roedor Eu e o disse roedor? Sim Não, não O que acontece é que eu me enganei Eu quis dizer Rato Otavo, o que você tá fazendo? É que eu senti que ia me dar uma crise de asma Ih, meu papaizinho tinha um galo que engoliu um desses E ele morreu? O que aconteceu? Ao invés dele cantar Agora ele... Está morto Isso é muito grave, Fatih É melhor eu não usar essa porcaria Eu tô limpando o esquimo Porque daqui a pouco vem um fiscal da saúde Eeeeee... Como é? Como é? Como é? Como é? Não tá vendo o problema que estamos metidos? Vai vir um fiscal metido Bom, e o que ele vem fazer? Como? Como o que ele vem fazer? Uma única coisa que eu posso dizer é que a esquimo vai ser fechada Como é? Ele vem fazer E aí, garoto, me deixa jogar O que aconteceu, Dom Filho? Mão Foké Mão Mão Ah, é Dom Fokémon Continua sem alugar esse lugar? O que diz aí? Uma caseira Se eu acabei de colocar Então, o que significa? Freirigo É isso aí Nota 6 Quer saber? Eu acho que... Foi a sua paranoia que assustou ele Que paranoia? Que paranoia, hein? Que paranoia? Que paranoia? O lugar mais legal do bairro 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 O lugar mais fora do mundo Querem saber? Isso deixa uma grande lição pra gente Ah, é? Qual? AAAAAAAA